Agora, explique o que é isso, Milena. Isso é muito... Sabe quando a sua crush tá no canto assim e você chega nela? Pra conversar? Hum... O que uma gracinha igual você tá fazendo parada aqui no canto? Eu tô peidando. Se você gostou e quer assistir mais, então baixe o aplicativo no link aqui na descrição, segue a gente e divirta-se. Lá tem vários videozinhos iguais esse e vários engraçados, né? Sim, eles estão muito engraçados. Então vai lá, segue a gente e vamos pro vídeo com a Milena. Vamos. Vocês pediram, a Milena pediu e estamos aqui com mais um Reagindo aos Trabalhinhos da Mimi. Yeee! Esse daqui é meu RG que eu fiz, né? Eu acho que esse a gente mostrou no último. O RG? Eu acho que a RG mostrou. Olha aqui meu RG que eu fiz. Não, tem o RG. O RG, ó. Antes, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho pras notificações, né, Milena? O que a pessoa tem que fazer? Aqui embaixo no sininho de notificação. E vai comentando aqui embaixo o que você acha dos trabalhinhos dela. Se são muito bonitos, se são estranhos, se são mais esquisitos que o da Manu. Já dá pra fazer uma competição, né? Quem tem os trabalhinhos mais doidos? É seu irmão. Vamos analisar, Milena. Segura aqui e nos explique cadê a sua perna. A minha perna? Eu não tenho. Tá dançando mal. Mas por que você não tem perna? Eu tenho minhas pernas. Não, calma, vai com minhas pernas, olha. Eu tô bem invisível. Invisível. Essa é desculpa, as pernas. A criança esquece de desenhar as pernas. Isso aqui é mato? É. E esses dedos grandes? Que perna. O bolo de mim. Hoje eu tenho 4 anos. Isso aqui foi ano passado, tá? E por que só tem 3 palitos? É, cadê o 4 palito? É o aniversário de uma pessoa que fez 3 anos. Ela caiu 4? É. Ah, aqui. Tava colado, acho que caiu. Agora eu entendi. Vai, próximo. Pim. Olha, a cor preferida dela é rosa. É sim. Eu também, ela tá inteira vestida de rosa aqui. Até o pé. Pega o trabalhinho lá. O que que é isso aqui? Escreta do nome. Olha, ela aprendeu a escrever Milena. Willessa, tá escrito. Isso aqui. Você não sabe o que eu achei? Ah, não. Os gatos voltaram. Gato. Quem lembra do último vídeo? Só teve gato saindo da sacola. E esse é o gato xadrez. É só isso. Era uma vez um gato xadrez. Esse é o quarto. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Ei, 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 ei. Ó, o quarto. Muito bem. Que linda. Foi você que desenhou a árvore de natal. Ó, esse travalinho tá bonito. Olha, cheia das balinhas de natal. É cinco. Tem que mostrar pras pessoas. Ah, tá bom. Número cinco. Número um. Esse é o número um. O número cinco. Tá faltando alguns no meio desses. Olha. É os ovos da galinha. Esse é. Explica aí os ovos da galinha. Segura, vai. Os ovos da galinha, ó. É um. É um aqui. E cinco é aquele. Acho que nem ela lembra que ela escreveu. Ela dá. Aqui, ó. Aqui é mais um da coleção números. Tem vários, né? Olha, iniciando o meu nome. M. É igual o meu. Igual o meu também. Ó, mais um M. Olha, escrevendo o nome. Milena. Milena. Ó, eu sou o azul. Eu sou o azul. Vamos ver o seu trabalhinho. Estou em muitos lugares. É mesmo, é? Isso aqui é o mar, Milena? É. Um monte de portada azul é o mar. Uma onda. Esse é um carro. Isso aqui é uma onda? É. É meu M. Mais um M. Mais um M de? Milena. Não, de minhoca. E esse aqui? Esse daí são... Esse aqui. Explica esse desenho. Ó, que coisa fofa. Uma ovelhinha. Uma ovelha. A Manu gosta de ovelhas. Eu acho fofo. Essa aqui é você? É. Milena tem problema com pernas. Eu acho que isso aqui é uma sereia, né? Não é uma humana. Não. Ela tá na pontinha do pé dançando balé. É isso? É. Que burro. Pra mim isso aqui é uma sereia que é a cauda. Ela tá com um vestido bem... Não. Eu tô dançando. Olha. Pra mim é uma sereia. Amarelo. Olá, eu sou a Manuela. É. Você quer a cabeça de alguém? Olha lá, gente. Deixa eu mostrar a cabeça que a Milena desenhou. É da mula sem cabeça? Que cabeça que é essa? Cadê o olho? Cadê a boca? Eu desenhei, mas é porque eu não sabia desenhar. Mas cadê a cabeça? Eu não sei. Nem ela sabe. Não consegue, né? Olha, essa aqui é a escola dela. Nossa, tá pegando fogo lá dentro. Por que nem a sua escola tá pegando fogo? É porque... É muitas crianças correndo. Você pensa, nossa, minha escola. A Inselmo tem um monte de gente lá dentro que tá pegando fogo. Que que é isso? É um sapo. Ah, é um sapo. É um sapo. Que que é essas coisas laranjas aqui? Essas coisas laranjas tem a ver de estar de noite. É, as estrelas. O próximo é ótimo, gente. Eu já vi spoiler aqui. Cabritos. Isso aqui são cabritos? Nos explique onde estão os cabritos. Os cabritos estão dentro dessas boas. Eu não tô vendo nenhum cabrito. Você tá? É por causa que eles sumiram. Olha, esse é de montar. O que que você montou aqui? Eu montei um bonequinho. Cadê a cara dele, minha filha? E é por causa que sumiu. O desenho da Milana some tudo. Esse aqui é o quê? Esse daí é uma pessoa que cortou o cabelo. Eu pensei que era um dedo. Pensei que era um pote de batata frita. Mas é o cabelo da... Não parece batata frita? Ele tem toda a razão. Parece. Esse é o meu rosto. Vamos cuidar de você, Milena. Olha que rosto incrível que a Milena tem. Esse cara é mais engraçado. Só o amarelo. Prazer amarelo. Mais amarelo? Nossa, aqui temos um dilema. Vamos ver. O que aparece? Ah, nunca sou isso. Esse daqui é um peixe. Você tem certeza disso? É. A Milena nos disse que isso aqui... É um peixe. Parece uma tataruga. É um peixe. Ou será que não? Não é, Gabriel? Tataruga. O Gabriel fala tataruga. Cadê o olho de peixe? Fala tataruga, Gabriel. Tataruga. Uma tataruga sem olho. Eu até agora não vi o peixe. O que é isso? É o verde. É o verde. Ah, esse aqui você tem que nos explicar o que é. Isso é um arcoídeo. Boa explicação. Eu acho que esses aqui já é o do começo do ano passado. E tá só rabisco. Isso daqui é o que eu desenhei alguma coisa que é um escritório. Isso aqui é um escritório, segundo a Milena. Isso daqui é o retângulo que eu desenhei. Olha. Tá acabando, hein? Não, Deus, por favor, não. Triângulo vermelho. Um triângulo. Olha, de recorte e cole. O que temos aqui? Coisas vermelhas, coisas de várias cores. Olha só, trabalhinhos da Milena. Isso daí é uma máquina de lavar que tá saindo. Ué, mas eu tenho que... Leiam com atenção. Uma máquina de lavar. Agora, explique o que é isso, Milena. Isso é uma máquina de lavar. É uma máquina de lavar que tá saindo espuma. Eu acho que ela não lembra. Sabe o que acontece junto aqui? Que isso aqui é pipoca. Ih, rapaz. Não, vem cá. É máquina de lavar ou pipoca? É pipoca. Mas você falou que era máquina de lavar? Você gostou de apresentar pra gente? Sim. Foi ela que pediu, gente. Ela falou assim, vamos, eu quero mostrar o seu balinho de novo. Ela gostou de ser youtuber. Você gostou? Ah, é folgado. Guarda, Gabriel. Agora vocês guardam aí, eu vou lanchar. Bom, vamos falar tchau aqui, a gente arruma, pode ser? Tchau. Prendo? Ah, faz parte da tchau, né? Faz o cão pluminha. Eu assustei isso aqui, me relou. Eu só quero um bicho, né? É. Fala se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito e beijos com pluminhas. E um cacto para vocês. Tô insada. Eu não entendi mais uma vez. Você é muito fofa. E um cacto para vocês. Um cacto. Ah, eu entendi um gato. Beijos com pluminhas. Um cacto. Tchau. Tchau.